Hi guys, tudo bem com vocês? Eu tô falando baixinho porque, tá vendo? A piscina aí tá aqui atrás de mim E o Fê tá lá na piscina nesse momento Tentando tirar aquelas cadeiras que eu mostrei pra vocês No vlog que eu abri os presentes Do meu aniversário, lembram? Então As cadeiras caíram na piscina, ele tá lá Tentando tirar as cadeiras. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou trollar ele Porque ele já me trollou várias vezes E hoje eu vou jogar o Fê na piscina Mas eu só vou fazer isso se você deixar o seu gostei aí agora Pra eu saber que vocês querem que eu trolle o Fê jogando ele na piscina Ele tentou tirar essa cadeira O dia inteiro, ele não tá conseguindo Já anoiteceu, olha isso, tá de noite E agora acho que chegou a hora de eu trollar ele Jogando ele na piscina. Então deixa o seu gostei aí Agora! Você tem 5 segundos pra fazer isso Baixinho e rápido, vai 5, 4, 3 2, 1 Deixa o seu gostei, Unis Já deixou mesmo? Então, se você deixou o seu gostei Eu vou lá agora tentar trollar ele Ele tá lá, olha lá ele Olha o Fê, olha o Fê tentando tirar a cadeira Unis, olha isso Agora chegou a hora de trollar o Fê Porque a vingança tarda Mas não falha Então bora, 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 bora Tem que trollar ele Fê! O que? Jacaré aqui Como assim? Acabou de ouvir um barulho Como assim, Fê? Vamos lá ver, Unis Jacaré! Unis, ele tá na pontinha Olha isso, Unis Acho que ele vai subir no mato Sério, se vocês quiserem que eu continue Gravando esse vídeo pra vocês Jacaré Eu grave outro pra vocês Deixa o seu gostei aí agora Vai, deixa o seu gostei aí Por que você gravou o vídeo agora? Pra eu saber o que vocês querem Por que você gravou o vídeo agora? Fê, eu tava gravando o vídeo do meu cabelo Aí eu resolvi ligar e ir te mostrar Por que você tá gravando o vídeo agora Essa hora de madrugada? Não, eu tô te explicando Eu tava gravando o vídeo do meu cabelo Ali E aí eu vi que você tava limpando E aí eu vou mostrar pra eles Que eu tava limpando ali Ok, oi Unis Dudu bem? Unis, se vocês querem que a gente Vai lá na casa do vizinho Eu vou pedir permissão pra ir lá Tentar achar esse jacaré Na lagoa do vizinho Imagina, ele tá na lagoa O vizinho tem uma lagoinha Meu, você já mostrou as horas? São 11 horas da noite São 11 horas da noite E deixa eu acabar de limpar minha piscina Tchau E o jacaré continua lá Então deixa muito gostei Se vocês querem outro vídeo de jacaré Que esse jacaré eu acho que é diferente Ele está no vizinho Deve ser outro jacaré Vem aqui que eu vou te molhar Vem aqui, Pô Vai ficar de iluminação Ilumina Olha, Pô Dá oi, Pô Oi Olha, Unis Tem uma pedra aqui Que tava segurando a boia No meu aniversário Isso cresce Isso cresce, Fê Essa aqui é a minha arma Que eu entrei no lago E ela vai servir pra retirar a cadeira É verdade Eu tentei a tarde inteira com uma corda E não deu Você tentou Você ficou tentando, tentando, tentando Com a corda Sem parar Olha, Unis Tem duas cadeiras aqui Que são iguais a essas, ó E estavam todas aqui No dia do meu aniversário E elas caíram na água Porque tava ventando muito Mas o Fê não tá conseguindo tirar Ai, cuidado Você tá molhando tudo, cara Toma cuidado Fê, você sabe que você não pode Me molhar Nem molhar o meu cabelo Porque eu não Eu não lavei ele ainda E a primeira lavagem Saiu um pouco da tinta Você sabe, né? Ai, bicho Olha lá Olha o Fê Unis Tem que tirar devagar Mas eu tô quase Quase conseguindo Mesmo, mesmo Mesmo Uma coisa que eu vou tirar É a pedra Só que eu ainda não sei como Acho que eu vou fazer um gancho Ele não tá conseguindo Quem quer que eu Põe uma ideia aí pra me escrever Escreve aí alguma ideia pra me tirar essa pedra Vê se você consegue tirar Vai, quero ver Essa aqui tá mais fácil É mais perto de todas, ó É só puxar assim e fazer Ó, ó, tá saindo, tá vendo? Ó, ó Tá indo Vai, tenta Deixa eu ver se você consegue Puxar Agora, ó Conseguimos 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 Não tem jacaré aí Você não pode me molhar Agora você pode tirar todas as cadeiras Daí de dentro Que você já está molhado Você já me empurrou várias vezes O bom é que você cai E ainda continua com pirulito na boca Olha que maravilha Olha aí Por que você já me empurrou várias vezes Não me molha Porque o meu cabelo não pode molhar Ai, eu malei meu joelho Oh, tadinho Nessa fundura você conseguiu ralar o joelho como? Porque você me trola sempre E eu tava gravando ali Olha lá, dá tchau pra câmera Tem câmera ali Eu vou jogar você dentro da água Não, não pode Só porque você tá com cabelo De jeito nenhum, não pode Você não pode me jogar na água de jeito nenhum Porque eu estou com cabelo assim E a primeira lavagem Sai um pouquinho da tinta Dá tchau Ai, você foi trollado Você caiu na minha pegadinha Vai ter volta Não vai ter volta não Não, não vai ter volta não Não vai ter volta Não, não, não Unis, comenta aqui embaixo Vai ter volta Não vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Eu vou te jogar de novo Eu vou te jogar de novo Você já me trolou lá de novo Agora você tira as cadeiras daí De dentro Que vai ser mais fácil Agora, Fê Eu te desafio a tirar essa cadeira aí E colocar ela em um mergulho só Eu tenho que pegar ela E colocar ela do lado de fora Amor de salgada A piscina é salgada, Fê A piscina é de sal Eu só preciso de um óculos pra enxergar Um óculos pra enxergar Vamos missão Acha óculos para o Fê Calma Olha, Unis Essa aqui é a parte de fora da mansão E aqui Nessa parte Que tem óculos Coisa de nadar Vamos ver se tem Então Vou pegar esse aqui azul pra Fê, ó Eu vou dar pra ele Que ele falou que não tá conseguindo enxergar as cadeiras direito Pega o meu GoPro pra mim Pega o GoPro GoPro? Tá bom, vou pegar Pronto, Fê Estou com óculos E com a GoPro na mão Do jeito que você pediu Então Esse óculos aqui Esse óculos azul Pra combinar com sua roupa Eu preciso de a minha touca Eu tô pronto O Fê falou que precisava de touca Vivo Vem lá, Madu Tio Pé Para de me molhar Você vai me molhar inteira Toma Toma sua GoPro Eu vou Você vai mergulhar E vai mostrar pros Unis? Aventou Quebrou Unis, eu quero outro Quebrou, eu quero outro Pessoal, o Fê tá escolhendo De todos os óculos Qual que ele quer Eu sou mergulhador profissional Mergulhador olímpico, Unis Olímpico Eu sou olímpico Eu sou olímpico mesmo E agora filma pra ele Você pegando lá no fundo Já estou gravando Você tem que pegar as duas cadeiras E a pedra É agora? É agora 3, 2, 1 Mergulhou Vai Vamos ver se ele vai conseguir pegar Ó, tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Olha como o óculos ajuda Conseguiu pegar, Fê Tá muito difícil Tá muito pesado Olha o chinelo dele Eles olham o chinelo Quando eu joguei ele Vem, vem, vem Vem Conseguiu tirar uma cadeira Olha só Missão comprida Missão comprida Agora eu vou pegar meu banho Tem que tomar banho Não, Fê Tem mais duas Tem mais uma cadeira e uma pedra Pra você tirar Uma pedra e uma cadeira Eu quase morri Que zazerado Eu acho que até acabou o doce Morri Eu quase morri lá dentro Tava muito, muito salgado Muito? Muito Tava muito salgado Unis, olha onde está a cadeira O Fê tá ali Tá falando que é muito fundo O bastão que ele tava usando pra tirar Caiu na água também Você tem que tirar a cadeira O bastão E a pedra, Fê Tem essa pedra Tem uma outra ali na frente também Tem duas pedras É o campeonato de pulos com o Fê Vai, Fê Você tá preparado? Tô, não Você tem que pegar a segunda cadeira agora Em 3, 2, 1 Valeu Vamos ver onde ele vai conseguir Olha, ele tá pegando a cadeira Tá pegando, tá pegando Pegou, parece Não conseguiu Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu E ele tentou de novo Vai, Fê Tira essa cadeira daí, Fê Bora Olha, ele conseguiu, olha Ele conseguiu Muito pesado o vental Fica Muito pesado Olha, Ulis Ele pega e solta Porque ele falou que o vental é pesado Ele pega e solta Pega e solta Olha, Ulis Consegui Consegui, gente O Fê conseguiu tirar duas cadeiras Ó, duas cadeiras ele conseguiu tirar Essas duas ele tirou Consegui Agora eu já posso tomar meu banho Não, falta ainda as pedras Que pedra? Você tá maluca? Fê, ainda falta duas pedras Eu vou tomar meu banho já E ainda falta o bastão Porque você caiu com o bastão quando eu te joguei Eu não sei nada de bastão não O bastão tá ali Vai lá Vai, Fê Campeonato de pulo, vai Vamos ver o seu melhor pulo agora Vai, eu quero que você dá um mortal Você consegue dar um mortal? Dá lá no fundo Vem, vem, vem Campeonato de pulo com o Fê Quem quer mais? Deixa muito gostei Se vocês quiserem mais campeonato de pulo com o Fê Porque aí a gente pode fazer um campeonato de pulo Juntos, Yuri Não vai ter um só Eu sou terrível pulando O Fê que sabe pular Eu não sei nem dar uma cambalhota Não é, Fê? É Então, ó Vamos fazer o campeonato de pulo agora Com você pegando o bastão E as duas pedras Que isso? Eu vou dar um mortal, vamos Um mortal, vai Vai, Fê Mortal 3, 2, 1 Vai Ai, ele me molhou Ele me molhou Olha, fiquei molhada Meu sapato molhou Eu vou ter uma ajuda de uma lanterna Vamos lá Eu vou ter que achar o que? Um pedregulho? É, ó Tem um pedaço de pedra ali Que tava segurando a boia Tem pedra? Tem O que que é aquilo ali? É um óculos Tem o seu óculos Tem um pedaço de pedra lá do outro lado, ó Lá do outro lado também Dois pedaços de pedra Tava segurando as boias Tá bom Eu vou fazer então o resgate da pedra Tem a pedra da sua esquerda E a pedra da sua direita Vai na pedra da sua esquerda Que é a que tá mais perto E a mais pesada Vai Mergulha com fé, Uni 3, 2, 1 Vai Eu acho que ele não vai conseguir tirar essa pedra dali Porque ela é muito pesada Ela faz parte de um banco de cimento Que a gente tem aqui na mansão dos sonhos Você conseguiu Você conseguiu E essa pedra nem tá pesada assim pra você Pra mim Ela é super pesada Fê? Fê? Consegui Segura, tá pesado Tá muito, é muito pesado Não para com você agora Tá tudo bem? Fê? Tá tudo bem? Fê? Fê? Fê, você tá demorando muito Achei que tava se afogando Que susto Tava um barbante preso Eu não conseguia sair da piscina É! O Fê conseguiu, Unis! O Fê conseguiu já tirar duas cadeiras As cadeiras que estão ali, ó E mais essa pedra aqui, Unis Fê, Fê, você tá indo muito bem Agora falta mais uma pedra e o bastão E agora você vai dar outro pulo Só que não vai ser qualquer pulo, não Porque eu te desafio a pular dentro do donut Dando um mergulho por dentro dele Passando por dentro dele Eu ia pular em cima da cadeira Não! O meu desafio é mais legal Você vai pular dentro do donut Vai! Então vai ser mais difícil que ele Eu vou pular no dourado E vou cair dentro do donut Como assim? Você vai dar um pulo no dourado E vai cair dentro do donut Você não vai conseguir, não! Você não vai conseguir, não, hein, Fê! Vamos ver se ele vai conseguir, Unis! Não funcionou muito bem Porque ele colocou os dois juntos O cisnei veio pro lado O donut foi pro outro E agora? Você vai ter essas pernas desse tamanho Pra conseguir O que você vai fazer? Pular daqui Ó Ele tá querendo dar um pulo Em cima do cisnei Do dourado E pular dentro do donut Vamos ver se ele vai conseguir Eu vou conseguir Vamos ver Ele vai dar um pulo no cisnei E daí cair Dando um mergulho Dentro do donut Dentro da rosquinha, Unis Agora Vamos ver Vamos ver se você vai conseguir Três e... Eu não consegui... Eu não consegui... Unis, o Fê conseguiu, Fê! Você conseguiu, Fê! Não acredito, Fê, que você conseguiu, sério Como que você conseguiu? Eu tenho que botar pra água Porque a pedra tá lá A pedra continua lá Vai! Ele tá adorando, na verdade, pular na piscina, viu? Vamos jogar ele mais vezes, não é mesmo, Unis? Deixa muito gostei aí Se vocês querem que eu trole o Fê de novo Joga ele na piscina uma outra vez Deixa muito gostei Vai, cinco segundos, Fê! Fê, cadê você? Ele tá no fundo Cinco, quatro, três, dois, um... Deixa o seu gostei Deixa muito gostei Se você quer que eu trole o Fê novamente Né, Fê? Fala aí! É, isso aí! Deixa muito gostei! É! Você sabe pra quê? Não! Pra te trollar de novo? De Jesus! Olha, Unis O Fê conseguiu tirar outra pedra Então, ó Ponto pra ele Duas pedras Duas cadeiras Quatro Meu Deus Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Segura! Quem foi a pessoa que jogou essa pedra na piscina? Era pra segurar as boias Morri Morri Unis, agora eu vou desafiar o Fê a dar um mortal pra trás Fê, você vai ter que dar um mortal pra trás Vou dar um mortal pra trás e vou cair aqui dentro O bom é que eu dou um desafio pro Fê e o que que acontece? Ele sobe o nível do desafio! Ele falou que vai dar um mortal pra trás O Unis ainda vai cair dentro do unicórnio Vamos ver se isso vai acontecer Vai, Fê! Três Dois Um Já! Olha isso, Unis! Ele virou um unicórnio Tá bem, Fê? Vivo Fê, você quase conseguiu Você não conseguiu parar dentro do unicórnio Mas você conseguiu cair dentro do unicórnio Então por isso, palmas para o Fê, Unis! Palmas, palmas, palmas! Ele conseguiu! Ele pegou todas as coisas e só falta o bastão Então mergulha agora, Fê, pra pegar o bastão É o último, Unis! Deixa eu gostar pra dar sorte Vai! E aí, conseguiu? Conseguiu! Pegou o bastão, Unis! Pegamos todas as coisas O Fê conseguiu pegar tudo Conseguiu dar uns pulos A gente achou jacaré nesse vídeo Meu Deus, que monte de coisa Unis, tá vendo essa boia de unicórnio? Olha que legal É uma piscina Mas que eu estou pensando em usar Como barco no lago Eu só tô com medo Porque agora eu sei Que com certeza o lago tem jacaré Então será que jacaré gosta de plástico? Será que ele comeria o plástico E depois sentaria me pegar? Eu tô com um pouco de medo Mas eu quero testar Esse barco aqui Que na verdade é uma piscina de unicórnio No lago E se vocês deixarem muito gostei Qual é a meta? Fê, vai! A meta é 50 mil gostei! Se tiver 50 mil gostei Nesse vídeo aqui Eu vou testar A boia de unicórnio No lago da Mansão dos Sonhos Que tem jacaré Unis Então deixa muito gostei aí agora Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei já Já se inscreveu no canal Agora fica aguardando o vídeo de amanhã Que todo dia 11h30 Tem vídeo novo pra vocês Porque é rumo 4 milhões Né, Zê? E hoje eu venho a ser na piscina Quem amou? Comenta aí Agora acabei Mas eu não gostei E agora a gente já conseguiu tirar tudo da piscina Vamos guardar tudo Organizar tudo aqui E até amanhã no próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend